Muito obrigado pelo carinho de vocês mais uma vez, de retornar a essa casa que eu gosto tanto. E essa casa tem uma energia muito boa, uma energia muito gostosa, que acho que vocês também, assim como eu, quando chegam aqui, sentem essa mesma sensação. Porque nós que fazemos muitas palestras em várias casas espíritas, cada casa é como a casa da gente, né? Cada casa tem o seu jeitinho, tem a sua disciplina, tem a sua maneira de conduzir os trabalhos. E isso é natural, porque o espiritismo, ele ainda é muito novo, é muito jovem, em vista de tantas outras coisas que nós temos no mundo. Para vocês terem uma ideia, o budismo, ele é quase 700 anos antes de Cristo. Então é muito antigo, ensinamentos antigos, o próprio cristianismo muito antigo, dentro da história do ser humano. Agora, quando a gente vê o espiritismo, ainda é muito novo, é tudo muito recente. Quer dizer, 1857, está aí, né? Então está muito perto. Então a gente ainda está aprendendo muitas coisas, engatinhando, aprendendo também como lidar com os conhecimentos do mundo espiritual. O mundo espiritual assusta ainda muita gente. Porque nós não vemos, muita gente às vezes tem medo, tem gente que desconfia. Tem muita gente que vai na casa espírita desconfiado. E aí fica olhando, meio assim com medo, né? Tem gente que às vezes é a primeira vez que vai, fica com medo de alguém incorporar. Não tenha medo, os espíritos não fazem nada, não. Essa coisa toda do medo é porque a gente não sabe o que é. Aí você assiste um monte de filme de terror, vê aquele monte de coisa, assiste aqueles filmes Sexto Sentido. É tudo meio parecido com o que é aquilo lá mesmo, né? Mas não precisa ter medo, não. Os espíritos nos respeitam, assim como nós respeitamos também a eles. Aliás, Jesus, Jesus ele dizia, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu pai, nós estamos em uma delas nesse momento. Então nós estamos num plano, gente. Nós estamos aqui no plano, nesse plano que nós estamos agora, você está aí sentadinho na sua cadeira, você está num plano, você está nesse corpo. Então nós estamos vivendo o momento da nossa eternidade. Jesus também falava sobre a eternidade da alma. A nossa alma, ela é eterna. Então quando nós falamos da eternidade da alma, a gente pode perceber que o que é eterno? O que é vida eterna? Será que Deus um dia vem, busca a terra e leva todo mundo para um paraíso? Para uma vida eterna e feliz? O que seria isso tudo? Será que serão só os escolhidos que irão? Quanta coisa a gente aprende, a gente escuta e depois quanto mais você lê, mais você pesquisa e vê que nós aprendemos muita coisa errada. E às vezes não era tão certo assim o sentido daquilo que a gente queria entender. Eu entendo assim, não sei também se eu estou correto, se eu estou certo, mas quanto mais eu estudo, mais eu pesquiso essas questões da espiritualidade, mais eu percebo quanto Jesus falava para a gente, Jesus falava de uma liberdade maravilhosa. Jesus falava de uma liberdade espetacular e falava assim, gente, o mundo, existe um mundo melhor que esse. Quando Jesus, se você pegar aquela cena, onde Jesus está na cruz, e Jesus já sendo crucificado, tem um ladrão do lado, e Jesus puxa papo com o ladrão e começa a falar para ele, e o que Jesus faz naquela cena? Jesus naquele momento, ele quando começa a conversar com o ladrão, o ladrão se arrepende de tudo que ele tinha feito, e Jesus, ele recebeu do teu pai uma missão, que era resgatar pessoas. E Jesus não desiste da sua missão nem nos últimos minutos do plano dele aqui. Ele pregado na cruz, sentindo dor, ele ainda puxa papo com o ladrão que está do lado. Quer dizer, ele não desiste. E aí uma coisa que ele fala para aquele ladrão, uma frase, ele diz assim, se você se arrepender, nós vamos nos reencontrar daqui a pouco. A gente vai se encontrar. Porque Jesus já sabia e falava e pregava sobre a vida eterna. A eternidade da alma. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode descobrir, é sobre a eternidade da alma. Que é quando esse corpo acaba e a alma continua. É quando eu não preciso mais dessa boca para falar, das pernas para andar, do carro para se locomover, Quer dizer, eu saio desse corpo, mas a minha alma é eterna. E aí eu quero começar a pensar com vocês nessa noite, uma coisa muito sensível. Que é para você carregar com você. Se nós temos aqui dentro uma alma, e essa alma é uma energia eterna, porque quem é espírita entende que o corpo acaba e a alma continua, não é assim? Então vamos pegar desse princípio e vamos entender que aqui dentro existe uma energia que é uma energia espetacular. É uma energia que se renova. Porque gente, o corpo acaba, essa energia continua, então ela é muito potente. Porque quantas vidas nós já passamos e essa energia precisou recomeçar o tempo inteiro. Então aí dentro você tem uma força absurda. Que muitas vezes não damos tanta atenção a ela, não damos tanto valor, não acreditamos nessa força. E essa força que você tem aí dentro, sabe o que que é? Deus. É o Deus em mim. Começa a mentalizar assim, Deus em mim. Porque eu tenho Deus em mim. Eu não sei você se você não acredita nisso. Se acreditando ou não, Deus está em você. Jesus também ensinava isso, né? Quando perguntaram pra ele assim, onde está Deus? Porque perguntavam muitas coisas pra Jesus o tempo todo. Um mestre, o que a gente faz com o mestre, com o professor? A gente fica perguntando. Então as pessoas perguntavam pra Jesus, onde está Deus? E Jesus respondeu, Deus não está nos palácios de pedras ou de madeira. Deus está em todos os lugares. Levanta uma pedra, ali estará Deus. Quebre uma madeira, lá estará Deus. Deus está em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós. Dentro de vocês. Então Deus está dentro de mim. Se eu então tenho essa força maravilhosa com essa alma aqui dentro. Se Deus está em mim, eu não posso usar a frase, Deus quis assim. Nada pra mim dá certo. Eu só venho nessa vida pra sofrer. E nada pra mim funciona. Vocês conhecem essa frase ou eu estou inventando agora? Olha, William, eu queria dizer pra você, nada pra mim dá certo. Está no meu destino. É meu karma. Tudo errado. Gente, se a gente tem um livre arbítrio. E livre arbítrio é liberdade. Então eu vou arbitrar para mudar o meu destino. Porque se Deus me fez imagem e semelhança do que é bom. Do que é verdadeiramente grande. Do que é maravilhoso. Do que é espetacular. Se Deus me fez com todos os recursos possíveis desse mundo. E Deus está em mim. Como é que ele pode fazer alguém só pra sofrer? Pronto, já mais alguma coisa pra você pensar. Será que Deus fez você só pra sofrer? Será que Deus fez você só pra ser perdedor? Pra você ser desempregado? Pra você sofrer uma enfermidade? Será que Deus no meio de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas já no mundo? Acho que se juntar tribo indígena, juntar um monte de lugares que a gente nem sabe. Vai dar mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas aí a gente tem uma imagem de mais ou menos 7 bilhões no mundo. Será que Deus quando estava fazendo você no meio dessas 8 bilhões de pessoas. E você é único, né? Impressão digital é única. Iris dos olhos é único. Tom de voz é só teu. Tem ninguém no mundo com o mesmo tom de voz que o seu. O teu pensamento é só você. Eu não sei o que vocês estão pensando aí agora, mas cada um tá pensando uma coisa. Tem gente com fome, gente com sono, gente cansada, gente querendo ir embora. Gente pensando na novela, gente pensando em ter que acordar cedo amanhã. Porque tua cabeça não para um minuto. Então nós somos únicos. Se eu sou único e Deus me fez de uma maneira única, Será que ele me fez para ser perdedor? No meio de tanta gente ele falou assim, olha eu vou fazer essa aqui, ela vai sofrer. Ela não vai dar certo no namoro nenhum, nenhum emprego ela vai dar certo. Na família ela vai brigar com todo mundo. Quer dizer, Deus fez isso só para se divertir com você. Para você ficar sofrendo, chorando. Olha como a gente pode aprender com a gente mesmo. Com as nossas filosofias de vida. Porque nós somos natureza. Se eu sou natureza, eu tenho que aprender com a natureza. Gente, nenhuma noite impediu o nascer do sol. Ou seja, nenhuma dificuldade na nossa vida é eterna. Uma das frases mais inteligentes de Chico Xavier é quando ele diz para todo mundo assim, Isso também passa. Isso também vai passar. Alegria também. Tristeza também. Por isso que lá em Eclesiastes, um dos textos mais inteligentes da Bíblia, Diz que há tempo de dançar, há tempo de bailar, há tempo de ficar quieto, Há tempo de falar, há tempo de rasgar, há tempo de remendar, Há tempo de juntar pedra, de espalhar. Não tem isso tudo? Há tempo para cada coisa. Se há um tempo para cada coisa, então eu estou vivendo um tempo na minha vida, Em que eu posso mudar. Porque o fluxo da vida é você. Você é o fluxo da tua vida. Porque Deus está em você. O Espiritismo nos ensina a olhar para dentro de nós. Então eu tenho que ter um olhar para dentro de mim. É quando eu olho para dentro de mim, eu me enxergo, Eu me conheço, eu me valorizo, eu me amo. Porque eu tenho Deus em mim. E Deus é uma força absoluta de inteligência e com todos os recursos possíveis que Ele poderia dar. Deus nos dá todos os recursos da vida. Às vezes a gente olha muito para o que a gente não tem. E não olha para o que a gente tem. Quanto mais eu leio, mais pesquiso, eu vejo que tem duas maneiras de ver a vida. Duas maneiras só. Eu posso ver a vida com um olhar de ganhador, Eu posso ver a vida com um olhar de perdedor. Que banco que você senta na tua vida? No banco de ganhador ou no banco de perdedor? Que banco você está se colocando? Que roupa você está vestindo? Você está se colocando uma roupa de ganhador ou de perdedora? Como que você está se colocando na tua vida? Porque como você se põe na vida é como a vida te trata. Você pode reparar que quando uma coisa vai dando errada para você, vai dando tudo errado? É assim ou não é? Ai, não está dando certo, eu comecei um probleminha aqui, é o carro que quebra, é o emprego que vai dando certo. Vai virando uma energia negativa na tua vida que vai dando tudo errado. E aí você vai ficando aquele vítima, né? Ai, nada para mim dá certo, nada funciona, Deus está me castigando, Ai, eu devo ter sido muito ruim na outra vida, porque essa vida eu vim para sofrer. Aí você sofre, sofre, porque você acha bonito sofrer, você sofre, você reclama. Aí você vai contar uma coisa para os outros, você aumenta, porque você quer a compaixão do outro. Nós somos tudo carentes, né? Aí a gente quer a compaixão do outro. Aí você conta seus problemas, você vai aumentando, vai aumentando. A gente adora a tragédia. Aí você vai aumentando. Aí você fica esperando o outro falar, coitado, você sofre, né? Só que o outro também é carente, adora a tragédia. Aí você conta uma coisa, ele aumenta o dele também. Aí fica aquela coisa, não é assim? Fica uma coisa fora do comum. Porque a gente vai aumentando. Você pode ver que você chega para alguém e fala assim, olha, roubaram minha carteira. O outro nem espera ser terminado de falar. Ele fala, nossa, você não sabe quando saiu comigo? Uma vez me jogaram no porta-malas, me sequestraram, fiquei três dias amarrado. Ele tem uma história pior para te contar. Você encontra sempre aquela tia que está com alguma dor, você fala, nossa tia, eu estou com uma dor de cabeça. Ela falou, nossa, você não sabe como eu sofro há 30 anos com uma dor de cabeça. Eu não aguento mais essa dor. Ela sempre tem uma tragédia pior para contar para você. Porque o ser humano gosta de tragédia. Nós somos terríveis. Tragédia, ela está na história do ser humano desde sempre. Lá, né, na tragédia grega, lá nos teatros romanos, a gente já via tragédia. O povo ia lá para ver o outro morrer, para ver o leão comer. Todo mundo sentava na plateia, soltava alguém lá, que estava preso, que estava condenado à morte, soltavam os leões morrendo de fome, e o povo ficava assistindo o leão comer o outro. Quando não, colocava dois para brigar, para ver quem ia morrer primeiro. Ou seja, o povo sempre gostou de tragédia. Teve muita gente que viveu naquela época, viu? Que adorava a tragédia, ia lá, voltava para casa calmo, tranquilo. Porque era isso. E sabe o que eles perceberam na época? E isso foi uma grande sacada, viu gente? Por isso que tem essa coisa de pão e circo. Hoje a gente não usa essa expressão, ah, o povo gosta de pão e circo. Eles gostam de se divertir e gostam de comida. E aí o povo não pensa. Isso é lá desde Roma, antiguidade, da Anagrécia, tal. Por quê? Com o desemprego, a população estava quase querendo se revoltar. Então, o que eles davam para o povo? Circo. Que eram as tragédias romanas. As pessoas iam lá para ver nos teatros. Então, o teatro surge aí, os grandes espetáculos até, para as pessoas poderem assistir as tragédias. Isso lá em Roma, né? E aí você vê que, desde aquela época, o povo gosta de tragédia. Aliás, teve um homem que viveu essa época, acho que ele foi o fundador dos teatros de tragédia. Da tragédia grega era ele. Ele viveu aquela época, ele veio reencarnando, reencarnando, reencarnando. Ele gosta tanto de tragédia, ele veio reencarnando, reencarnando. E hoje ele tem um programa na Band, só de tragédia. Todas as noites. Tem um outro na Record também, que acho que era dessa época aí. E o pior é que ainda tem gente que assiste, né? O pior é que você assiste, ainda você fica falando, bem, vem ver, morreu dois aqui perto de casa. É aqui no bairro, é aqui perto, bem. Vê o helicóptero, sai no quintal vibrando. Ó, é aqui. Olha como a gente traz coisas para dentro de casa, né? Fica vibrando energia negativa. Aí a vida dá tudo errado, aí não sei o que eu fiz. Não é assim que a gente faz? Nós somos todos energia, todos energias. Nós vibramos muito, né? Quando vocês riem, vocês mudam a vibração. Quando vocês se emocionam, vocês mudam de vibração. Quando você passa nervoso no emprego, você muda de vibração. Quando você briga em casa, você mudou a vibração. Agora, do mesmo jeito que a gente muda a vibração, a gente pode controlar também a vibração. Para não trazer para perto da gente, porque nós somos como um rádio. Nós sintonizamos. Por exemplo, quando você sintonia o rádio, quando você sintoniza o rádio, você vê as ondas do rádio chegando e entrando no rádio para fazer você ouvir? Não. Mas nós sintonizamos, lá na Rádio Boa Nova 1450, eu estou todas as manhãs às seis da manhã, quando vocês sintonizam lá, na Rádio AM 1450, você escuta o programa, mas você não vê as ondas do rádio chegando. Mas você vê que chega. E aí você escuta o programa. Se você mudar o botãozinho do rádio, já pega outra rádio, não pega? Aí já muda para outra estação. Nós somos a mesma coisa, gente. Eu comparo muito as leis espirituais com o rádio. Porque quando a gente não vê as ondas, a gente não acredita naquilo. Ah, não existe espírito. E aí, porque você não vê. Mas aí você sente. Você tem o toque, você tem a sensibilidade, você tem várias manifestações mediúnicas. Tem muita coisa que se você for um pouquinho mais sensível, você percebe. Você vê, você escuta. Cada um tem uma mediunidade. Então, você pode ver que no rádio é a mesma coisa. Você está naquela frequência, você sintoniza o programa. Agora, se você estiver no seu dia, numa frequência negativa, o que você vai sintonizar? Coisa negativa. Quem vai ficar junto de você? Quem tem a mesma sintonia. Imagina, você está negativo, nada para você dar certo. Você está deprimido, angustiado. Não vai sintonizar a gente feliz do teu lado, vai. Espírito nenhum feliz vai ficar ali com você. Você vai sintonizar, ou seja, você vai trazer para perto de você energias também negativas. Você pode ver que a tua vida vai dando tudo errado, vai indo tudo para trás. Nada que você faz vai dando certo. Porque você vai sintonizando energias negativas. Aí você vem na casa espírita, você toma passe, assiste a palestra, você faz de tudo. Só que você não muda. Você está sempre reclamando. Você está sempre olhando para o seu problema. Lembra que eu falei que tem duas maneiras de ver a vida? Uma é de ganhador e a outra de perdedor. O perdedor, ele vê defeito em tudo. Porque o perdedor não é aquele que não tem. A maioria das vezes, o perdedor é aquele que não vê o que tem. Ele entra em casa, ele vê o que não tem. Ele olha para as pessoas, ele só vê defeito. Ou seja, ele é perdedor, o olhar dele. E gente, eu conheço perdedores que são milionários. Carros maravilhosos, apartamentos maravilhosos. E só reclama, é perdedor. Está sempre triste, deprimido, angustiado. Para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, são mais de 32 pessoas que se suicidam por dia. Pessoas deprimidas, tristes, abandonam suas vidas, problemas de droga. Aí vai virando uma energia negativa, vai virando a vida, vai andando para trás. Agora, do mesmo jeito que eu sintonizei a energia negativa, eu posso sintonizar a energia positiva. É claro que todo mundo é ser humano aqui, nós somos seres humanos. Nós somos espíritas, estamos aprendendo uma evolução espiritual, mas somos seres humanos. Então, tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou angustiado, tem dia que eu estou cheio de problema, tem dia que eu tenho que cobrir uma dívida, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, tem problema na nossa cabeça. Então, a vida não é também só facilidade. Porque se fosse, não teria sentido. Então, a gente vai aprendendo com todas as coisas. Aí que está o grande segredo. Olhar as nossas dificuldades como saída, como um obstáculo, como um degrau da nossa escada evolutiva. Imagina uma escada que você vai avançando degrau por degrau. E a dificuldade, às vezes, é a vida te empurrando para frente. Porque tem muita gente aqui que mantém a vida sempre do mesmo jeito. Está com a vida igual, tem um monte de gente. Está com a vidinha sempre igual. Ou seja, a vida não quer você com a vida igual. Porque você com a vida igual, você não muda. Se você não muda, a vida te empurra para frente. Nem que você já tapa, ela vai te empurrar. Às vezes, vem, ela dá aquela cacetada, muda tudo. É aquele emprego que você está há 20 anos, porque demorou para você sair desse emprego, não é? 20 anos, gente. Ai, William, olha, minha vida acabou. Eu falo, por que que acabou? Porque estou há 20 anos naquela empresa, agora não sei o meu o que fazer. Eu fui mandado embora. Estava na hora de mudar, não é? Será que não está na hora agora de você pegar e montar o teu próprio negócio? Será que não está na hora de você avançar? Você está há 20 anos no mesmo cargo. E o pior, que tem gente que fala assim para mim, olha, eu estou há 20 anos nesse cargo, ele chegou agora, tem seis meses, já foi promovido. Bem feito. Você ficou para trás. Por quê? Porque você não avança na tua vida. Ou seja, o teu chefe, nem o teu chefe vê você para prosperar. Porque você está sempre igual. Ou seja, dentro da tua empresa, ninguém enxerga você como próspero. Chegou o outro, seis meses, todo entusiasmado, fez um monte de cursos de capacitação, está passando na tua frente. E é problema dele? Não, o problema é seu que está ficando para trás. Aí você olha para ele, você já fica com raiva, você já faz pirraça. Quer dizer, ao invés de você procurar avançar, você olha, você fica com raiva de quem está avançando. E fica, e sei que não melhora não, que daqui a pouco você está fora. Porque, gente, quem não se atualiza está fora. Nós precisamos aprender com as pessoas. Antigamente, a gente tinha uma coisa assim, aquela pessoa é mais velha, ela sabe mais, eu tenho que ouvir tudo o que ela fala. Hoje, nós já sabemos que cada pessoa tem um conhecimento. Eu posso aprender com uma pessoa de 70, e eu aprendo com o meu priminho de 5. Tem coisa que o meu priminho de 5 anos fala, que ele me dá cada cacetada, e eu falo, nossa, de onde veio isso aí, né? Porque eu aprendi com ele alguma coisa. Com um adolescente de 17, de 15. Porque eles vão falar coisas para nós, da atualidade, que às vezes nem eu estou sabendo. Eu fico só prestando atenção, quando falo assim, ah, você tem Instagram? Eu falo, tenho. Mentira, eu não tenho, eu vou ver o que é, para depois ver se eu tenho, né? Aí eu vou ter que... Aí eu entro lá para forçar, para fazer um Instagram. Não é assim que começa tudo? Então eu tenho que aprender lá a mexer. O outro, o WhatsApp, né? Você tem um WhatsApp? Tenho, mas não está funcionando. Eu vou ver como é que é. Mentira. Aí você tem que estar lá, ver como é que funciona. Quer dizer, eu tenho que me atualizar. Gente, antigamente a gente não tinha telefone nem dentro de casa. Você tinha que sair no orelhão para falar na rua. Não era assim? Eu sou de uma família muito pobre. Então a gente não tinha telefone. Ia na rua. Ia dois, três quarteirões. Lá não tinha padaria para poder comprar aquele monte de ficha, que vinha num fitilho assim de ficha. Aí você colocava um atrás do outro, ia caindo, caindo, caindo. Você não falava nada, não era assim? Agora a gente pega um aparelho na mão, você tem internet, você tem GPS, você tem Facebook, você tem WhatsApp, você fala com gente do outro lado do mundo. Você tem o mundo inteiro num aparelhinho desse tamanho. Agora, eu vou ficar lá procurando fichas que tem na padaria para comprar, porque o rapaz da padaria vai brigar com você. Porque não tem, não existe mais. Ou seja, eu tenho que me atualizar. Então eu estou nesse mundo e eu tenho que buscar uma atualização. Eu tenho que buscar saber o que está acontecendo no mundo. Eu tenho que olhar as coisas e a vida, encare a tua vida como um treinamento. Fica tão leve a vida assim, gente. Eu tenho encarado minha vida como um treinamento, sabe? Eu tenho lido muito sobre essas questões do espiritismo. O budismo também é uma delícia ler o budismo. Ele nos ensina uma série de coisas. O budismo é muito antigo, antes de Jesus. Sobre a ética, né? O budismo não é religião, tem a ética como centro. A ética moral é maravilhosa. O próprio espiritismo nos explica essa evolução e esse aprendizado, porque eu sou um ser independente. Ou seja, a espiritualidade, ela é independente. Então se eu tenho essa independência, olha como eu posso aprender, pesquisar. Então quanto mais eu leio, mais eu percebo e enxergo a vida como um treinamento. Vê a tua vida como um treinamento, não vê a tua vida como sofrer, não. Ah, eu vim aqui para sofrer, porque olha, eu vou ter um lugar no paraíso. Aí não vai se enganando muito não com a espiritualidade, porque você vai continuar trabalhando lá, viu? Tem gente que vai pensar que vai ter um descanso eterno, né Marcos? Ah, eu vou descansar, eu vou passar para o lado de lá, eu estou no paraíso. Ixi, aí chega do lado de lá, você vai... Ah, William, eu vou viver só de luz. Só se for estação da luz, né? Porque você vai ter que continuar trabalhando muito para você poder evoluir. E nós estamos trabalhando muito, gente. A gente continua trabalhando. Imagina, o próprio Chico Xavier, o Chico Xavier, mais de 90 anos, mais de 490 livros, eu escrevi 6 livros, o seu trabalho que dá. Então ele escreveu mais de 400 livros, quase 500 livros. E um dia perguntaram para ele, Chico, qual o seu maior medo? E ele disse assim, o meu maior receio é desencarnar, e lá da espiritualidade perceber que eu não trabalhei o suficiente. Olha, gente, um homem com mais de 90 anos, todo mundo sabe a história do Chico, o maior brasileiro de todos os tempos, né? Então, quer dizer, quanto aquele homem trabalhou, que atendeu gente, que deu palestra, que psicografou cartas maravilhosas, que escreveu quase 500 livros, e esse homem tem receio de desencarnar, descobrir que não trabalhou o suficiente? Será que nós estamos trabalhando o suficiente? Será que nós estamos trabalhando o suficiente? Às vezes, eu fico, eu tenho até, assim, um pouco de aflição, porque chegam muitos pedidos de palestra, às vezes a gente não consegue atender, por conta dos programas de rádio, por conta das gravações, às vezes, da televisão, e a gente não consegue fazer todas as palestras, não é, Marcos? Às vezes, a gente, por exemplo, a gente já está marcando para 2015 a palestra. Então, porque a gente fica, às vezes, aflito para não conseguir atender. E todas as vezes que chega um pedido de palestra, eu falo assim, puxa, meu Deus, me dá força para poder atender. Para poder ir lá, para poder ir no bar. E não importa o número de pessoas que tem, não importa, gente. Às vezes, a gente vai em palestra, tem 20 pessoas. Como a gente vai, às vezes, no Perseverança, tem 7 mil pessoas no domingo. Não importa o número de pessoas que estejam ali. O importante é o trabalho sendo desenvolvido. E, às vezes, eu faço uma reflexão dentro daquilo. Será que não dá para encaixar a agenda, para ir ali, para fazer... Aí, as meninas ficam apavoradas. Não vai dar tempo, não dá tempo de chegar, né? Não vai dar tempo por causa do trânsito. E a gente vai dando um jeitinho de encaixar as palestras. Porque eu se lembro sempre do Chico Xavier dizendo, o meu receio é desencarnar e ver que eu não trabalhei o suficiente. E eu tenho pedido para Deus saúde, para poder encarar a vida como um treinamento e ver como a gente pode aprender. E ver quanta coisa a gente pode resgatar que não importa a idade que eu tenha. Mas a minha missão não acabou. Todo mundo aqui tem uma missão espetacular. Não é porque, às vezes, a gente vem aqui e fala que você é mais evoluído. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus só deu um pouco mais de facilidade para a gente falar. Tem gente aqui que toca um instrumento. Tem gente aqui que cozinha maravilhosamente. Tem gente que é um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Deus te deu um dom maravilhoso. Eu não sou pai, não sou mãe, não sou tio, não sou nada. Então, quer dizer, Deus deu um dom para cada pessoa. Deus, por exemplo, eu sei falar e escrever. Mas se você me der uma receita de bolinho de chuva para fazer, não sai nada. Queima tudo, ficou horrível. Não sei fazer. E olha que eu adoro bolinho de chuva, mas não consigo fazer. Olha, tem gente que faz um bolinho de chuva, não é, gente? Hoje de manhã eu falei com a senhorinha aqui lá da rádio que vai levar o café. Eu falei assim, Cacilda, e o pãozinho de chuva? Ela falou, bolinho de chuva que chama, não é? Ela falou, ah, William, bolinho de chuva já é escravidão, não é? Todo dia de manhã. Falou, Cacilda, Deus te deu um dom tão bonito, não é? De fazer pão caseiro. Eu já fui dando as dicas, não é? Fazer pão caseiro, aquele pãozão que cresce. É um dom, não é? Fazer aquele pão maravilhoso, um almoço maravilhoso que você prepara para a tua família. Isso é um dom que Deus te deu. Dom de cantar, o dom de costurar, o dom de ouvir. Eu falo muito, eu peço a Deus, às vezes, o dom de ouvir, porque eu não consigo, eu fico falando. Porque o dom de ouvir, tem gente que tem o dom de ouvir. Você fala, fala, fala e o outro fica assim, uhum. Isso é dom, não é? É que às vezes ele não está nem escutando, mas é dom também. É dom também fazer de conta que está escutando. Até para isso você tem que ficar centrado. Você tem que se centralizar. É, uhum. Você não acha? Eu acho, isso é dom. O outro está escutando. Então, quer dizer, ouvir é um ato de amor maravilhoso. Então, Deus deu um dom. E dom do grego, dom do grego, significa presente. Então, Deus, quando faz um ser humano, ele dá vários dons para a gente. Ou seja, Deus dá presentes. Vocês podem ver que tem gente que tem... Pega uma... Imagina você pegar uma tela dessa. Imagina você pegar uma tela dessa em branco e criar uma imagem dessa combinando tintas. Cada toque é único, não é? Cada toque é único. Vai a gente pintar ali para ver, não sei se tem algum pintor aqui. Não sai nada. No máximo sai uma casinha com uma árvore do lado, um solzinho, não é? Aquilo que a gente desenhava na escola. Só. Porque é dom pintar. Deus dá dons para a gente. Agora, vem uma questão para você pensar. O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Porque você tem dom. Deus dá um dom para todo filho e toda filha. E o dom que Deus nos dá, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Você tem que pegar o seu dom para você e para as pessoas. Ou como que é o dom para mim e para as pessoas? Eu tenho um dom, por exemplo, que eu gosto de cozinhar. Então, como que é esse dom? O que eu posso fazer? De repente eu posso vir ajudar numa casa espírita, fazer um sopão? Eu posso, de repente, fazer uma aula de culinária? Eu posso, de repente, fazer um almoço gostoso para a minha família, que é um ato de amor? O que eu posso fazer com esse dom que Deus me deu? Como que eu posso ajudar o próximo com aquilo? O que Deus te deu? Você tem facilidade de ouvir, de fazer amizades? Gente, nós vivemos numa cidade, cidade de São Paulo, que é uma cidade com quase 12 milhões de pessoas, quase 12 milhões de pessoas, onde as pessoas vivem mais isoladas, mais tristes, em depressão. Você vê gente sozinha que pula de prédio porque está sozinha, não tem com quem conversar. Você entra no elevador e a pessoa não olha na tua cara, porque ela vive numa bolha. É um lugar com tanta gente, e ao mesmo tempo, as pessoas vivem só. E sabe qual é a pior solidão do mundo? A solidão de mim. Porque solidão não se cura com a companhia dos outros, se cura com a companhia própria. Então você precisa ser uma ótima companhia para você. Ah, William, ninguém me quer, ninguém me ama. Você se ama, eu me quero. Pensa sempre assim, eu me amo, eu me quero, porque eu tenho Deus em mim. Deus está em mim. Toda vez que alguma coisa estiver dando errado para você, mentaliza essa frase, Deus em mim. Você tem a força para continuar. Você tem a força para se levantar. Você tem a força para recomeçar. E o recomeçar é maravilhoso, gente. Porque o recomeçar é quem tem coragem, às vezes não tem nada bom na vida dando certo, eu mudo. Ou seja, se não tem nada dando certo, eu mudo. Porque não existe fracasso. É você que está indo pelo caminho errado. Guarda essa frase, para você usar na tua vida. Pode pôr no Facebook também, é assim. Não existe... Não existe fracasso. É você que está indo pelo caminho errado. Você fica o dia inteiro no Facebook? Tem gente que fica o dia inteiro, né? Põe uma frase boa também para o povo lá, né? Põe lá uma frase, escreve assim. Não existe fracasso. Você está indo pelo caminho errado. Então, você quer dizer, a vida, isso é para a gente pensar. A vida, às vezes você fala assim, eu fracassei. Não. Você estava indo pelo caminho errado. Muda o foco. Não está dando certo essa caminhada? Muda o foco. Você mudando o foco da tua vida, você descobre novos caminhos. Na vida, todas as vezes que uma coisa deu errado para mim é ou porque eu estava insistindo num caminho que não era bom, ou eu estava escutando os outros. Os outros é um monstro, que começa com um Z. Os outros. O que que os outros vão falar? O que que os outros vão dizer? O que que os outros vão pensar de mim? É um monstro, igual bicho papão, mula sem cabeça. Chama-se os outros. Você presta mais atenção nos outros do que em você. Olha como a gente dá poder para os outros, gente. Você dá poder para os outros, você fica falando assim, o que que você acha disso? Aí você vai pedir conselho para uma vida amorosa. A pessoa está há 20 anos sozinha, nada dá certo. Aí você vai falar para ela, olha para quem você está pedindo conselho. Gente, presta atenção quem está te dando conselho. Olha como você presta atenção no que os outros falam. Não, olha, não vai por aí que vai dar errado. E para ela, deu certo? Olha a vida do outro. Você quer ter o maior exemplo? Olha a vida da pessoa que está falando besteira para você. Você não precisa falar nada, tá gente? Não precisa falar nada. Não precisa brigar. Agradeça, olha, muito obrigado. Mas olha a vida dela. Ela está falando tanto conselho para você, porque ela não faz para ela? A vida dela está indo tudo para trás. A vida dela, nada dá certo. A vida dela, ela não flui. Prosperidade para ela é zero. Porque ela não se põe na vida como... Mas ela tem um conselho bom para você, não é? É maravilhoso receitar remédio amargo para os outros, tomar. Agora a pessoa não toma. Aí você escuta. Você escuta aquilo, entra na energia negativa do outro e tua vida vai toda sempre do mesmo jeito. Dando tudo errado, tudo que você já sabe. Não é? Vai tudo indo para trás. Porque você entrou na energia dos... Os outros. Então, está indo pelo caminho errado ou está escutando os outros? Escute você. Quem está aqui dentro? Deus em mim. Então, eu preciso me escutar. Eu preciso me ouvir. Agora, você não fica com você? Você entra em casa, você liga a rádio. Você entra em casa, você liga a televisão. Você entra em casa, você vai para o Facebook. Você deita, você fica no WhatsApp. Você não fica com você. Tem gente cutucando quem está do lado. Eu vou falando, vai só fazendo assim, né? Olha como nós fazemos um monte de coisa errada, né gente? Quando a gente passa a refletir sobre a própria vida, tudo isso que eu estou falando para você não é novidade. Você quer ver uma coisa que não é novidade, que você faz errado? Você conta para os outros o que você vai fazer. Você faz isso. Você vai viajar a final do ano, você já está pondo no Facebook. Pode esquecer que você não vai. Vai dar tudo errado. Você está pondo lá, olha, eu vou para a Disney em dezembro, vou passar o Réveillon em Nova York. Vai, esquece que você não vai. Porque... O que você está fazendo? Tua avó falava para você, e você não acredita? Você fica fazendo? Ah, vai entrar de férias. Ah, e rupa, onde que eu estou? Olha os seus colegas no trabalho vibrando para você. Né? Olha onde ela está. Então, uma receitinha muito legal. Vá primeiro, depois você conta. Olha onde eu fui. Aí não dá tempo mais. Né? Aí já fui. Você pode ver e falar, olha, eu vou trocar de carro. O outro fala, nossa, mas vai trocar de carro de novo? Você trocou ano passado. Você vê que ela presta atenção na tua vida. De novo? Mas ainda é um ano que você está com esse carro. Mas já vai trocar. Mas como que você vê? Você vai fazer financiado, né? Porque está caro, né? Você sabe como está caro. Não, não. Aí você começa a entrar na energia do outro. Aí você vai falando, não, sabe o que que é? Eu recebi um dinheirinho. Vai sempre no meu negativo. Eu recebi um dinheirinho. Aí eu vou trocar esse carrinho aqui. Aí o outro fala assim, gente, você entra na energia do outro. Para de contar as coisas para os outros. Você já vira aquela coisa que você chega no lugar e o outro fala assim. Porque existe, e eu estou até pesquisando sobre isso para escrever num livro novo. Chama-se Ódio ao Sucesso Alheio. Porque tem muita gente que tem raiva quando o outro vai para frente. Você já reparou? Você já chegou numa festa e a pessoa fala assim para você, é, não liga mais para os pobres, né? Não fala mais para os pobres, olha como ele está. E pior que você entra na energia e fala, não, não é isso, sabe o que que é? Você fica apavorado. Você se preocupa demais com os outros. Você não se preocupa com você. Gente, a prosperidade é um direito seu. Jesus em capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vamos pegar essa frase? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus não veio nos dar qualquer vida. Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Não é vida medíocre, não é vida para baixo, não é vida doente. É vida em abundância. Abundância em saúde. Abundância em amor e em prosperidade. Jesus quando fala para Pedro, volta lá e joga tua rede mais uma vez. E Pedro insiste, não Jesus, eu tentei pescar a noite inteira, não peguei nada. E Simão Pedro estava tão endividado, ele estava devendo os barcos, devendo as redes. Ele estava apavorado que ele ia perder tudo. E naquela noite ele tentou pescar várias vezes e não pescou nada. Jesus vinha andando pela praia, com aquela multidão que ele acompanhava. E então Jesus chega. E Simão Pedro está de costas, porque Pedro não dava muita atenção para Jesus, não gostava muito das coisas. Não ligava muito, não botava muita fé. Jesus então coloca as mãos nos ombros de Pedro e diz assim. Posso subir no seu barco? Porque Jesus precisava falar para a multidão. Então não tinha microfone, Jesus precisava falar de um lugar mais alto para todo mundo conseguir ouvir. Então o barco, Pedro está voltando da pescaria sem pegar nada, triste, arrumando as redes. Gente, quantas vezes a gente volta para a nossa casa com a rede vazia, né? Quantas vezes a gente volta falando, puxa, eu jogo tantas vezes a rede e não pesco nada, minha vida não dá certo, não vai para frente. Presta atenção nessa história. Jesus então diz assim para Pedro, posso subir no seu barco? E Pedro então olha meio assustado e fala assim, claro, suba, pode subir. Jesus então sobe no barco e ele começa a discursar para as pessoas sobre abundância, prosperidade. E aí ele diz essa frase. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E ele vê que Pedro não pesca nada. E ele dá uma ordem para Pedro, volta a pesca. Mas Jesus, nós somos pescadores profissionais, nós tentamos pescar a noite inteira, não conseguimos pescar nada. Olha como a gente é. Às vezes você se acha profissional, melhor do mercado. Você se põe num patamar que você não escuta ninguém. E aí de repente, você está até falando com Deus, falando com Jesus, não, não adianta, eu estou certo. E Jesus está dizendo para você, jogar a rede mais uma vez. E aí, Pedro insiste com Jesus. Não, não vou jogar a rede, nós já tentamos a noite inteira, não pescamos nada. O mar não está para peixe. Jesus diz, jogue a rede do outro lado do barco. Pedro, então, avança para o mar adentro e joga a rede. Ele pesca tanto peixe, vem tanto peixe, que eles precisam chamar outros barcos, outros pescadores, para poder buscar e trazer e espalhar. Simão Pedro pagou seus barcos, pagou suas redes, pagou os barcos dos colegas, e tanta prosperidade que ele trouxe na vida dele. Porque ele acreditou em Jesus. Jesus nos traz a prosperidade. Jesus nos ensina o amor em abundância. Agarre a prosperidade, porque a prosperidade está no mundo e você não agarra o que é teu por direito. Nós estamos num mundo que é um banquete, gente. E tem gente passando fome. Não olha para as ferramentas que Deus te dá. Não olha para os recursos que Deus coloca na tua vida. Você não olha para as coisas boas que você tem. Você está sentando no banco de perdedor. Muda para o banco de ganhador. Começa a olhar para a tua vida e veja quantas coisas boas Deus já te deu. E quantas coisas boas você ainda vai conquistar. Porque Jesus diz, jogue a rede mais uma vez, volta. Volta lá para o mar e joga a rede mais uma vez. Tanto é que Simão Pedro vira um discípulo de Jesus. E ele se torna um pescador de homens. Um pescador de almas. Porque ele passa a trabalhar com Jesus. Pedro foi um arrebanhador de discípulos, de pessoas. E continuou espalhando a mensagem de Jesus na terra. Então, todas as vezes que as coisas não estiverem dando certo para você. Fecha os seus olhos e lembra da cena de Jesus colocando a mão no ombro de Pedro. Porque Jesus coloca as mãos nos nossos ombros todos os dias e pergunta. Posso subir no seu barco? Se você permitir que Jesus suba no seu barco, você vai ver que o teu barco, o barco da tua vida vai fluir num rio de abundância. Num rio de prosperidade. Agora, você está no seu barco, olhando se tem vento. Você está olhando se o remo é bom. Você está olhando se tem alguém prestando atenção em você. Você está dentro do seu barco vendo essa mareta boa e você não sai do lugar. Se não tiver vento, reme. Se não tiver remo, nade de braçadas. Se não tiver vento, assopre. Vá pra frente. A vida da gente é pra frente. É seguindo sempre. O fluxo da nossa vida é pra frente. Você está olhando pra trás. O carro, ele tem dois retrovisores do lado, bem pequenininho. Pra gente olhar pra trás, não é? Mas ele é bem pequenininho pra gente olhar de vez em quando quem vem vindo atrás. Mas o vidro da frente, a parabrisa, não é que chama? O parabrisa é enorme. Porque eu tenho que olhar pra frente. É pra frente que eu vou. Tanto é que a marcha reta tem uma marcha só. Pra gente ir de ré com o carro, tem segunda, terceira, quarta, quinta? Tem uma só. Que é pra você ir de vez em quando, quando não dá pra ir pra frente, você puxa um pouquinho pra trás e daqui a pouco engata a primeira, segunda e vai pra frente. E vai. E flui. E chega na tua vida de olhar pra trás. Chega na tua vida de ter um olhar de perdedor. Chega na sua vida de achar que as coisas não vão dar certo pra você. Chega na tua vida de reclamar. Tem tanta coisa que você tem que parar de fazer. Se você pudesse se vestir das palavras que saem de você. Como seriam essas palavras? Reclamação, será? Fofoca? Melindre? Mágoa dos outros? Reclamações? Como são as palavras que saem da tua boca? Porque, gente, falar não é errado. Errado é o que você fala. Comer não é errado. Errado é o jeito que você come. Fazer sexo não é errado. Errado é o que você faz. É o jeito que você faz. Como você faz. Se você é promíscuo. Se você não é. Ou seja, nós temos o livre arbítrio. Pra eu trazer o que é bom. Eu vou num restaurante, no self-service. Por mais que eles coloquem um prato desse tamanho. Eu coloco a comida que eu estou acostumado a comer. Por quê? Porque eu sei o que é bom pra mim. Por mais que aquelas comidas sejam chamativas, gostosas. E eles querem que eu encha o prato pra pagar bastante. E o que que eu faço? Eu tenho que ter o bom senso pra pegar o que é bom pra mim. Na vida, pegue o que é bom pra você. Agarre o que é bom pra você. Porque a vida nos dá muitas ferramentas. Muitos recursos para avançar. Pra ir pra frente. Quando eu terminar a palestra aqui. Eu vou ficar lá embaixo. É lá, né Marcos? Na livraria, não é isso? Eu vou ficar lá embaixo na livraria. E nós vamos autografar os livros com muito carinho. Que é o livro mais recente. É o Sem Medo da Tempestade. Mostrar pra quem está assistindo em casa, lá na internet. Sem Medo da Tempestade. Quando a gente passa uma dificuldade na vida da gente. Será que você tem que ter medo dessa tempestade que está passando na tua vida? O que que essa tempestade está querendo dizer pra você? Às vezes as tempestades são grandes oportunidades. Muita gente avança por conta das oportunidades que tem. Nós trouxemos também o livro Vem Ser. Vocês já conhecem, né? Já estive aqui outras vezes falando do livro Vem Ser. Também tem lá embaixo o livro Cinco Letras que Mudaram o Mundo. Que é um livro só sobre Jesus. Maravilhoso. Cinco Letras que Mudaram o Mundo. Jesus veio e mudou o mundo. Tem os CDs também com as mensagens dos programas de rádio. Todos os direitos autorais desses livros são doados para instituições de caridade. Casas André Luiz. A gente sempre... Os próprios CDs é da Fundação Espírita André Luiz com as mensagens dos programas de rádio. E as meninas estão lá embaixo. Tem maquininha de cartão. Tem tudo. Leve os livros, às vezes, pra alguém que está triste. Alguém que você conhece que está precisando ler uma palavra amiga. Ou você mesmo, né? Continuar os estudos. Porque só 40 minutos, uma hora, não é suficiente para falar tanta coisa que a gente tem para falar de vida, de espiritualidade. Mas uma coisa imprescindível que a gente tem que aprender é que Deus não faz nada por nós. Deus faz através de nós. Conserte a tua frase. Deus faz através de nós. Se eu ficar sentado dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um templo budista, Qualquer lugar que eu quiser sentar e ficar orando, rezando, minha vida vai ficar igual. A não ser que o templo desabe e você morra ali. Porque você desencarna e passa para a espiritualidade logo. Você não sai do lugar, você fica na meia, não é? Está na hora de você sair do lugar. Aí nem que caia uma telha na tua cabeça, vai mudar a tua vida. Porque você não sai do lugar. Agora, se você colocar a sua fé em ação, as coisas dão certo para você. Porque a fé é uma energia que nós temos aqui dentro. É o Deus em mim. É essa fé que eu coloco diante da minha vida. É o fluxo da vida que sou eu. E eu avanço. Porque Deus me ajuda, Ele está em mim. Então eu não posso falar assim, Deus quis assim. Ou seja, Deus está em mim. Deus não fez ninguém para ser perdedor, triste, infeliz, para não dar certo. Será que Deus está indo contra Ele mesmo? Começa a pensar nessas coisas todas. O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo de você? Com você? Vamos fechar os nossos olhos durante alguns minutos? E nós vamos fazer um exercício? E nós vamos resgatar essa alma que está aí dentro, muitas vezes escondida, muitas vezes esquecida. Feche os seus olhos e puxe o ar bem gostoso, assim ó. Solta o ar. Puxa pelo nariz. Solta pela boca, assim ó. Respire fundo. Respire fundo. Feche os seus olhos e concentre. Veja dentro de você uma alma. Uma alma maravilhosa. Uma alma em que Deus fez com todos os recursos necessários. Recurso para avançar, para evoluir, para aprender. Recurso para ir para frente. Porque Deus está em mim. Respire fundo. E olhe para dentro de você e veja a alma que está aí. Uma alma eterna. Uma alma que busca a luz. Mas Deus já está em mim. Repita dentro de você, assim. Deus em mim. Puxe o ar para dentro de você e diga a frase. Deus em mim. Deus em mim. Traga esse Deus para dentro de você. Um Deus maravilhoso. Um Deus perspicaz. Um Deus inteligente. Um Deus de abundâncias. Um Deus que não fez ninguém para ser triste. Ninguém para ser infeliz. Ninguém para ser sofredor. Um Deus maravilhoso. E esse Deus está em mim. Porque eu sou luz. Eu sou maravilha de Deus. Eu sou natureza. Eu sou a beleza. Eu sou como a planta. Eu sou como a flor. Eu sou como a cascata. Eu sou como o rio. Eu sou como uma árvore. Eu sou como um pássaro que voa livre. Porque Deus me fez imagem e semelhança do que é bom. Do que é verdadeiramente grande. Porque Deus está em mim. E eu tenho todos os recursos necessários para avançar, para melhorar, para evoluir. Deus em mim. Perceba a energia maravilhosa que você tem dentro de você. Respire fundo. Respire fundo. Deus em mim. Como Deus me ama. Como Deus me fez maravilhoso. Como Deus me fez para ser próspero. Avançar. Eu vim para que tenhas vida. E vida em abundância. E é essa vida em abundância que eu quero para mim. É essa vida em abundância que eu trago agora para dentro do meu lar. É essa vida em abundância que eu quero para as pessoas que eu amo. É essa vida em abundância que eu trago para mim. É o Deus em mim. Respire fundo. E traga abundância para dentro de você. Porque você é grande. Sonhar grande. E sonhar pequeno. Dá o mesmo trabalho. Sonhe grande. Porque Deus é grande. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos abrindo os nossos olhos. Bem lentamente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos abrindo os nossos olhos. E percebendo a beleza do mundo que Deus nos deu. A beleza do homem, da mulher, a beleza dos animais, a beleza da natureza. E o mesmo Deus que fez a beleza das notas musicais. O mesmo Deus que fez a beleza da poesia. Que fez a beleza da palavra. Que fez a beleza das letras. Que fez a beleza dos olhos. O mesmo Deus que fez todas as belezas. Não pode ser um Deus que castiga. Não pode ser um Deus que pune. Não pode ser um Deus ruim. Porque Deus não pune. E nem premia. Ele é um Deus que nos dá liberdade. Para que a gente possa construir a nossa própria história. E a história que eu quero que vocês construam. A partir de agora. É uma história de abundância. De prosperidade. Porque a palestra inteira. Às vezes não é para você. A palestra inteira não é para você. Às vezes uma frase é para você. Às vezes uma palavra é para você. Por isso que eu. Todas as vezes que eu vou fazer a palestra. Eu peço para que os espíritos de luz me iluminem. Para que eu fale exatamente o que as pessoas estejam precisando ouvir. Por isso que eu não leio nada. Não pego papel. Porque eu deixo com que eles sofrem exatamente o que as pessoas estejam precisando ouvir. E às vezes uma palavra sai daqui. Vai girando. E toca o teu coração. E eu espero que nessa noite. Muitas palavras tenham tocado o seu coração. E que a partir de agora. Você use essas palavras em benefício a você. Em benefício a tua vida. E aqueles que você ama. Vamos aplaudir agora não a mim. Mas a Deus que nos deu essa noite de presente. Vamos? A Deus. A Deus maravilhoso. Não é? A nosso Deus. A nosso Mestre. A nosso Mestre Jesus. A nosso Mestre Jesus. A nossa Mestre Jesus. A nossa Mestre Jesus. Obrigado.